Peguei o coronavírus no final de maio, daí fui entubado, né, e daí ficou essa sequela na minha traqueia, pescoço, furou o cano do esôfago, eu não consigo me alimentar e nem nada, né, pela boca nada, só por sonda. Elisandro ficou internado no Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul durante 86 dias. Passou 17 na UTI, entubado. Faz uma semana que está em casa com a família. Completou uma semana. Não está sendo fácil, por causa que ontem mesmo eu entrei no desespero, a gente vai ali, eu faço almoço, café, ele sente o cheiro de tudo. E ele não pode comer. Aí, ontem, o que mais me doeu foi ontem de noite. Ele olhou pra mim e disse assim, vou dormir de novo com fome. Mais uma vez eu vou dormir com fome. Isso é o que mais doeu em mim, foi ontem de noite. Perdi já 42 quilos, né, eu era gordo, quem me conheceu sabe que eu era um carinha. Eu era gordo, né, hoje eu estou com 86 quilos, né, pedei 125 quilos, né. Então, eu sinto assim que cada dia que passo eu estou emagrecendo. Segundo o médico, Elisandro deve aguardar pela cirurgia em casa. Na espera, mas até agora eu não tive resposta ainda do SUS ainda, né. E particular, sai quase 50 mil. E eu não tenho desse dinheiro todo, né, não adianta. Não consegue porque não tem vaga. Não tem vaga, os outros hospitais da região alegam isso aí, que não tem vaga. E eu fico aguardando, né. Tem uma vaquinha sendo feita, né. Como é que é essa campanha? Isso aí foi meus filhos, a nora que inventaram, né. Perguntaram se eu ia aceitar, né, por causa que eu, o pessoal que me conhece sabe que eu, né, que eu não ia concordar com isso aí. Mas daí eles conseguiram entrar na minha mente, né, até as próprias enfermeiras lá que deram a ideia. E daí eu só disse, eu já estou num ponto que eu nem me mando, né, faz o que querem, né. Todo mundo está ajudando, eu quero agradecer a todo mundo que está ajudando, né. Eu sei nome por nome, o que cai ali no telefone eu vejo. Se um dia eu puder fazer alguma coisa pelas pessoas também, vou fazer, né. Até agora, tem desses 55 mil que custa cirurgia quanto? Ah, entra um pouco dinheiro, né. Total tudo, hoje, com o dinheiro juntando tudo, né, o que o meu guri tem lá, é uns 11 mil só. Falta muito dinheiro ainda, né.